Oi gente, eu sou a Adriana Cardoso, artista de pós-produção. Eu vim trazer umas dicas rápidas e eu quero apresentar dois notes de efeitos do Nuke que eu gosto bastante de usar. Aqui nessa minha composição, etapas, enfim, que eu preciso durante a composição, mas aqui nesse caso eu usei ele pra vinhetar a minha cena. Esse note se chama Color Correct. E ele tem vários parâmetros, como vocês podem ver, e ele é bem preciso. Então eu vou recriar rapidinho aqui com vocês esse node. Eu vou colocar esse box aqui do lado e vou criar um novo aqui. E criar uma rotoscopia que eu vou fazer uma máscara, tá? Vou organizar esses nodes, porque é muito importante. A trilha tá sempre organizada com os nodes pra gente poder futuramente entender o que a gente fez, né? E com o mesmo raciocínio de path do Photoshop, eu vou criar um bem similar aqui no meu cenário e vou invertê-lo. Quer ver? Eu vou fazer um... Eu vou puxar bastante aqui o efeito pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele tá agindo só nessa área. Essa é a minha máscara. E aí eu gosto de usar... Aqui eu apertei a letra B e criei esse node chamado Blur. Eu gosto bastante de usar esse node pra agir no meu canal alfa. Então eu posso vir aqui e aplicar 200. Ó. Tá vendo como ele gera esse... Essa vinheta bem suave. Mesmo assim, eu vou trazer um pouco mais. Eu posso editar os meus pontos. E trazer um pouquinho mais pra dentro da cena. Porque isso vai marcar mais a leitura de luz aqui. Eu quero que fique bem marcado aqui. Que chame bastante atenção. Ao mesmo tempo, aqui embaixo eu tenho esse node. Que é um node de aberração cromática. Eu vou copiar esse node pra cá também. Vou deixar ele aqui e vou criar um novo. Pra gente fazer do princípio. Quando eu coloco esse node, ele já vem com um parâmetro default. Então a gente já vê o efeito dele aplicado. Só que no caso tá muito forte. No caso tá muito forte pro que eu quero. Então eu vou alterar os parâmetros dele. Eu vou dar um zoom aqui pra ver as arestas da minha imagem. Bem de levinho. E eu posso até vir aqui com a seta do mouse. E subir ou descer o meu parâmetro. Tá bom? Então vou apertar o F. Vou apertar o F e centralizei a minha imagem aqui no visualizador. Eu vou ligar e desligar esses nodes de efeitos aqui. Pra vocês verem a diferença de antes e depois. Antes e depois. É tudo bem singelo. Bem delicado. Mas faz bastante diferença. Sem dizer que eu posso usar o próprio color correct de forma geral na minha cena. Se eu quiser puxar um pouco mais de contraste sem criar máscara. Ou se eu quiser criar uma máscara só aqui. Eu posso. Eu posso vir e puxar o gain da minha cena. Olha. Vou puxar um pouquinho o gama. Eu já crio um pouco mais de contraste. Eu posso puxar um pouco mais da saturação. E aí, assim, eu ainda tenho uma imagem mais contrastada ainda do que antes. É bem objetivo, né? E são parâmetros bem precisos também. Essa foi mais uma dica rápida. Eu quero convidar vocês pro novo curso da Unride. De Photoshop ao Nuke. Que eu tô explicando todos os passos pra criação de um matte painting. Até a projeção de câmera nesse software. Pros alunos poderem ter um primeiro contato com esse software de composição. Tá bom? Então eu convido vocês pra gente começar a aprender juntos. Um abraço.